Ontem eu falei assim, olha eu quero que o Bitcoin caia mais pra eu poder comprar mais E muitas pessoas talvez observem isso e falam assim Ah, mas o Bitcoin tá caindo, a gente vai perder dinheiro Então se você tem uma mentalidade a longo prazo, você não vai se preocupar nesse momento Preste atenção, a gente tem que trabalhar na contramão do mercado Porque nesse momento tá todo mundo vendendo, todo mundo vendendo E o que acontece é que temos provas de que as baleias estão papando as sardinhas nesse exato momento Galera que tá vendendo, vai fazer falta amanhã, vai fazer falta amanhã Eu não tô aguardando um determinado ponto pra fazer minha compra Eu faço minhas compras periódicas de determinadas criptomoedas E quando o mercado está em baixa, eu simplesmente tenho a oportunidade de comprar um pouco mais do que eu compraria Se estivéssemos em uma alta grande Então, ou aliás, uma alta contínua Bom, então vou mostrar aqui pra vocês os dois grupos de alerta que eu utilizo E que grande parte do mercado utiliza E vou falar quem é o gigantesco comprador que tá aí que nem doido adquirindo criptomoedas, tá? Bom pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então bora lá meus amigos, eu estou aqui Esses são os grupos do Telegram Aliás, os canais do Telegram Que a gente pode fazer essa verificação Um deles eu já estava, o outro eu adicionei agora, que é um pouco menor Tá? Então esse daqui de 322 mil inscritos É The Whale Alert Underline I.O. Tá? Baleia Underline Alerta Underline I.O. E esse daqui É só Baleia Alerta, enfim Alerta de baleias, tá? Então, esses dados aqui Esses grupos e várias empresas de análise, enfim Elas apontam quando as baleias estão aí fazendo aquisição E o que acontece é que Um endereço utilizado pela Binance Essa aqui é a maior corretora de criptos do mundo Que ela utilizou pra fazer uma Pra emitir uma série de tokens De tokens indexados ao Bitcoin Ela utilizou um tempo atrás Uma determinada carteira Essa carteira do nada começou a adquirir Adquirir, adquirir, adquirir Bitcoin Então, o que as pessoas estão falando O que foi dito a respeito É que, aparentemente, essa carteira Evoluiu e tá se tornando Uma espécie de carteira de hold da Binance E o que acontece É que, nesse exato momento Eles acabaram de adquirir mais 43 mil Bitcoins 43 mil Bitcoins Galera chorando Galera vendendo tudo Geral aí Falando Ah, Bitcoin tá derretendo Tá caindo Tá, não sei o que Não sei o que E os caras estão comprando Pega o exemplo da Binance Maior corretora do mundo Pega o exemplo da MicroStrategy Pega o exemplo do Paypal Quando tudo indicava que ia cair Eles foram lá Deram o alerta deles Bitcoin foi lá pra cima Então, essa galera que tem dinheiro Eles estão aproveitando Papando Bitcoin aí Das sardinhas Enquanto os trouxas Estão vendendo tudo Então, aproveite a sua oportunidade também Isso daqui não é dica de investimento Tem que avisar Tá, mas É Coisa da CVM Mas De qualquer maneira Eu vou aproveitar o máximo que eu puder Isso tudo Se você puder aproveitar também Fique aí a seu critério Fique aí Obrigado.